Novo decreto estão suspensos por 15 dias, estabelecimentos comerciais que são atrativos de compras, a questão também relacionada aos eventos sociais e públicos que já estavam vão permanecer, bares, restaurantes, academias, também entram aqui clínicas odontológicas que apesar de não ter aglomeração, são estabelecimentos que tem alta possibilidade de infecção, dentre outros. Beiras, inclusive as livres, centros de estética, todos esses devem permanecer fechados. Está liberado os postos de combustíveis, supermercados e quando o decreto fala congêneres, é bom a gente alertar a sociedade que aqui nós temos as padarias, verdurarias, inclusive pet shops, tudo aquilo que é para abastecimento da população.